Oi gente, eu sou a Duda. Hoje eu vou contar pra vocês de mais um caso que se passa no Hotel Sessio. Esse caso é muito misterioso, é outro caso do Hotel Sessio que também não foi solucionado até hoje. Um mistério que aconteceu é o caso da Elisa Lam. Você realmente conhece a história. A Elisa, ela era uma estudante canadense e ela tava fazendo uma viagem com outras estudantes para Hollywood, né? Onde fica o hotel. E ela tava muito feliz. Era a primeira viagem sozinha delas, mas ela tava meio apreensiva de deixar ela viajar sozinha. Mas ela tava contente. E a Elisa era uma pessoa que tinha problemas psicológicos, então isso ia ajudar bastante ela, né? Evoluir nessa parte. Era importante pra ela essa primeira viagem dela. Só que aí, as amigas dela, que estavam juntas com ela dividindo o quarto, começaram a reclamar que ela tava tendo uns comportamentos meio estranhos. E pediram pra ela ser trocada de quarto, pra ela se mudar pra um quarto onde ela ficar sozinha. E aí, no dia 26 de janeiro de 2013, ela começa a ter um comportamento mais estranho ainda, que é quando ela sai do quarto dela. E parece que ela tá fugindo de alguma coisa. Ela entra dentro do elevador, ela aperta todos os botões, o maior desespero. Parece que ela tá se escondendo de alguma coisa. Ela sai pra fora do elevador, ela gesticula, ela volta, se esconde. E o elevador nunca fecha as portas e nunca vai pra onde ela quer. E ela volta a apertar os botões, ela volta lá pra fora, volta pra dentro. É uma agonia extrema. Tem imagens disso acontecendo, e aconteceu por um tempo. Só que as imagens foram cortadas em algumas partes, então não se sabia o que tinha. Não aparecia ninguém além dela nas gravações. Lá depois disso, a Elisa desapareceu. Essas são as últimas imagens que existem dela viva. E as pessoas começaram a especular o que tava acontecendo, os pais dela ficaram preocupados. Começaram a procurar por ela. Só que não durou muito tempo as investigações, porque as pessoas que estavam hospedadas no hotel começaram a reclamar da água. Reclamar do gosto, que tava vindo com pouca pressão a água, tava estranho. Começaram a reclamar muito, todo mundo que tava hospedado. Então foram investigar nas caixas d'água o que tava acontecendo, e aí encontraram o corpo da Elisa Helena. Lá dentro, ela tava nua, e as roupas estavam junto com ela, boiando ali. E ela já tava sem vida há bom tempo. Até hoje, existem muitas teorias do que aconteceu. As pessoas especulam muito esse caso, porque não tem outra pessoa com ela nas gravações. Ninguém viu ela passando por escada de emergência, que é onde ela conseguiria entrar naquele tanque e ir pro teatro, onde estavam as caixas d'água, né, aqueles tanques. Só seria possível se ela passasse pelas escadas ou uma porta que faz muito barulho, só que só os funcionários têm acesso, então não faz nenhum sentido. E também não faz sentido ela se colocar dentro do tanque, porque tinha uma porta muito dura, mas assim, ela podia até conseguir entrar, mas ela não ia conseguir fechar por fora a porta, porque só fechava por fora. Então, existem muitas teorias, muitas especulações, as pessoas acreditam em muitas coisas sobre esse caso, e até hoje não foi solucionada. Então é só um mistério sem fim. Tem gente que diz que ela se suicidou lá porque ela tinha depressão e bipolaridade, ela podia ter tendo também alucinações por causa dos remédios que ela tomava, que eram bem fortes. Não encontraram nenhuma droga, nenhuma substância que pudesse fazer com que ela sentisse alucinações, além dos remédios que ela tomava diariamente para controlar esses problemas psicológicos que ela tinha. As pessoas também acreditam em teorias, tipo, fantasmas, e também que ela era uma arma do Canadá. E também muitas pessoas acreditam que foi um funcionário do hotel para ter acesso à porta, que ninguém tinha acesso de entrar e fechar por fora, trancar por fora, e ela pudesse ficar lá por uns dias igual ela ficou. E também as imagens foram cortadas, então acreditam que um funcionário foi e fez tudo isso. Outra teoria também, que não é uma teoria, é só uma especulação muito estranha, que um filme foi lançado antes disso acontecer, em 2005, chama Dark Water, e ele é extremamente coincidente com o que aconteceu, é muito estranho, porque no filme existem duas personagens principais, que é uma mãe e uma filha, e as duas personagens se chamam Dália e Cecília. O hotel que a Alice e a Elisa foi hospedada é o Hotel Cecil. Quem se hospedou provavelmente nesse hotel também foi a Dália Negra, que foi um outro caso que eu contei aqui. Então as pessoas acreditam que aquilo ali era uma coincidência, só que aí fica pior, porque no filme as meninas se hospedam nesse hotel, percebem que o hotel é mal assombrado, igual falam do Cecil, e elas também descobrem que tem uma pessoa, um corpo, dentro das caixas d'água, e aí é bem parecido com o que aconteceu. E como se não bastasse, existe uma personagem que tá com a roupa exatamente igual a roupa que a Elisa tava usando quando desapareceu. Então são muitas especulações, muitas historias sobre esse filme, ele foi lançado muito tempo antes de isso acontecer, e é só mais uma especulação, não tem um negócio assim, uma analogia, como isso aqui acontece, por isso, por isso, por isso, só não passa de uma coincidência, e ninguém entende por que é tão parecido. É isso, espero que vocês tenham gostado, comentem ideias do que eu posso trazer por aqui, se vocês querem ouvir mais histórias do hotel Cecil, comentem, se gostam de casas que não tem solução, também comentem, particularmente eu gosto mais, porque eu acho mais interessante, mas eu tenho medo. Até o próximo!